Empreendedor, empreendedor. É, eu sei, você criou o seu produto, criou o seu serviço, criou toda a sua máquina de vendas e vendeu, mas agora precisa emitir a sua nota. E é por isso que você chegou no nosso vídeo, não é mesmo? Acalma esse coração, fica tranquilo. Vem com a gente que a gente vai mostrar para você como escolher a melhor ferramenta para a emissão da sua nota fiscal. Vem com a gente! É isso aí, pessoal. Meu nome é Walter Filho, sou líder de vendas do sistema Simplifique da Contimatic Sistemas. Nesse vídeo aqui, nós vamos abordar sobre quatro fases que são cruciais para você fazer uma boa escolha de um emissor de nota fiscal de produto e de serviço, para que você possa vender aí seu produto ou serviço. E fique até o final, que no final vai ter uma dica sensacional. Fica com a gente aí. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar, então. Vamos lá. Qual critério ou quais critérios eu uso para escolher um emissor de notas? Legal. Primeiro critério. Que tipo de emissão que eu faço? Ah, eu emito nota fiscal de serviço? De qual cidade que eu emito? Ah, eu emito nota fiscal de produto? Danf? Ah, mas que tipo de nota que eu emito? Qual modelo de nota que eu emito? Ah, mas eu não sei, Walter. O que eu faço? Pergunte para o seu contador. Com certeza ele vai te ajudar nesse processo, para você escolher uma melhor ferramenta para você. Ah, e já que falamos do contador, é muito importante você escolher uma ferramenta que se integre com o seu contador. Sabe por quê? Se você não fizer isso, ele vai ficar te azucrinando todos os meses para você ficar mandando as notas que você emitiu. Ou até, eu vou até falar um pouco mais, tá? Do controle financeiro, dos lançamentos financeiros que você fizer. Então, é importante você escolher uma ferramenta que já se integre com o seu contador. Para o contador desenvolver o trabalho dele, ele vai precisar das notas fiscais que você emite. E se você escolhe um sistema que já é integrado com o sistema do contador, você vai ganhar tempo, porque isso já vai ser feito de forma automática. Olha que beleza. Bom, já falamos sobre os critérios de como escolher um emissor de nota fiscal correto. Agora, quais são as vantagens? O que você ganha com isso? Meu amigo, minha amiga. São várias vantagens. Mas a principal é saber que você está utilizando um sistema confiável. Isso é muito importante. Imagina, você teve todo o trabalho, você criou o produto, criou o serviço, criou a sua máquina de vendas. É o mais difícil que você fez. Na hora que você vai ganhar, vai faturar, colocar o didinho no bolso, o sistema não funciona. E aí? Por causa de um sistema, você vai deixar de faturar, deixar de emitir sua nota. Isso é inconcebível. Então, uma escolha correta de um sistema vai fazer com que você complete todo o ciclo. O mais difícil você já fez. Você já criou o produto, criou o seu serviço e vendeu. Agora, deixa com o sistema confiável fazer a parte dele, que é emitir a sua nota e colocar o dinheirinho no seu bolso. É, empreendedor. Eu sei. Você deu um Google aí, né? Colocou ali, emissores de notas fiscais. E apareceu um monte de sistema. E agora, o que eu faço? Qual o caminho seguir? Aonde eu clico? Pessoal, esse é o momento de você colocar a mão na massa. Esse é o momento de gerar experiência. É muito importante que você experimente o sistema que você vai escolher. Um sistema que é tão importante, que vai te ajudar a faturar e crescer cada vez mais. E nós, no Simplifique, disponibilizamos gratuitamente o nosso plano de emissores de notas fiscais para quem emite até quatro notas fiscais mensais. E olha lá, hein? É NFE e também nota fiscal de serviço. Então, se você emite NFE em nota fiscal de serviço, você pode utilizar gratuitamente o nosso sistema. Clique no link que está na descrição. Tem um material rico ali que vai ajudar vocês a escolherem também, a escolher melhor o sistema aí para a emissão de nota. Clique no link que está na descrição e faça agora o seu cadastro e comece agora a emitir a sua nota no sistema confiável que vai ajudar você a crescer cada vez mais. E agora o bônus! A gente não podia esquecer do bônus, não é verdade? Pessoal, vá ali na descrição do vídeo, vai ter um link para um e-book que vai complementar tudo o que eu disse aqui nesse vídeo para você, com informações técnicas e vai te ajudar mais ainda a encontrar um sistema ideal para as suas emissões de nota. Eu tenho certeza que eu sempre fico, mas vai lá e dá uma olhadinha, não tem problema. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Eu espero que sim. Deixe seu comentário aqui no vídeo para a gente interagir, para a gente entender como que a gente pode ajudar vocês mais também. Coloque aqui alguma sugestão de vídeo, vai ser muito legal para a gente. E olha, sobre esse ponto que a gente abordou hoje, pessoal, é muito importante que você escolha uma ferramenta que você confie, que você veja que nunca vai te deixar na mão. Como eu disse lá no começo do vídeo. Imagina só, você criou o produto, criou o serviço, fez todo o trabalho difícil e na hora de colocar o din-din no bolso, o seu programa deixar você na mão, por causa de uma emissão de nota, não dá, né, pessoal? Aí não dá, é muito vacilo, né? Então, é isso, pessoal. É muito importante escolher um programa confiável para emissão das suas notas. E eu espero realmente que você escolha o Simplifique, porque nós temos um programa mega, super confiável, que eu tenho certeza que vai atender você de ponta a ponta. E aí E aí E aí Tchau.